Olá amigos do Toque de Vida. Há muitos anos, meu pai recebeu o diagnóstico de uma doença cardíaca terminal. Ele se aposentou por incapacidade permanente e não podia ter um emprego fixo. Ficou bem por um período, mas de repente teve um problema e precisou ser hospitalizado. Como queria fazer alguma coisa para se manter ocupado, ele resolveu trabalhar como voluntário no hospital infantil local. O papai adorava crianças. Era a ocupação perfeita para ele. Acabou trabalhando no setor onde estavam crianças em estado crítico e terminal. Conversava e brincava com elas e fazia trabalhos manuais e artesanato. Às vezes, uma das crianças não resistia. Para confortar os familiares, papai lhes dizia que em breve estaria com seus filhos no céu e cuidaria deles até a sua chegada. Também perguntava ao pai ou à mãe se gostariam de mandar através dele uma mensagem para o filho. As atitudes de meu pai pareciam ajudar as famílias e superar o sofrimento. Certa vez, uma menina de oito ou nove anos foi internada com uma doença rara que a paralisara do pescoço para baixo. Não sei o nome da doença ou qual o prognóstico, mas sei que tudo aquilo era muito triste para a garotinha. Ela não podia fazer nada. Estava muito deprimida. Meu pai decidiu tentar ajudá-la. Começou a visitá-la no quarto levando tintas, pincéis e papel. Ele arrumava o papel num apoio, punho ou pincel na boca e começava a pintar. Ele não usava as mãos de forma alguma. Somente a cabeça se mexia. Ele a visitava sempre que podia e pintava para ela. Durante o tempo todo dizia, Olhe, você pode fazer qualquer coisa que a sua mente quiser. A menina começou então a pintar usando a boca. E ela e meu pai se tornaram amigos. Logo depois, a garotinha saiu do hospital porque os médicos acharam que nada mais poderiam fazer por ela. Meu pai também deixou um pouco o voluntariado no hospital infantil porque ficou doente. Algum tempo depois, ele se recuperou e voltou ao hospital para trabalhar no balcão de atendimento que ficava no hall de entrada. Um dia, as portas da frente se abriram. A menininha que estivera paralisada entrou, mas desta vez andando. Foi até meu pai e o abraçou bem forte. Ela lhe deu um desenho que fizeram usando as mãos. Na parte de baixo estava escrito Muito obrigado por me ajudar a andar. Papai chorava sempre que nos contava essa história. E nós também. Ele dizia que às vezes o amor tem mais poder do que os médicos. Meu pai, que morreu apenas alguns meses depois que a menina lhe deu o desenho, amava cada criança naquele hospital. Este foi o nosso toque de vida de hoje. Música Música Música